Bom dia, Tátia. Bom dia, ministra Maria do Rosário. Bom dia a todos. Bom dia, Nacléia. ...são ações que custam muito. Então, nós gostaríamos de saber se o orçamento de 7,2 bilhões é suficiente. Olha, é o maior orçamento que nós já tivemos destinado a trabalhar políticas integradas para as pessoas com deficiência. E são orçamentos que... É um orçamento que, como as políticas propostas, elas são todas articuladas, elas estão pensadas de forma a otimizar esses recursos e fazer o máximo com esses recursos para que as pessoas realmente, lá na ponta, sintam mudanças na sua qualidade de vida. Então, Nacléia, o plano foi pensado e estruturado para que esses 7,6 bilhões de reais, eles se multipliquem em termos de recursos com a participação da sociedade, dos estados e dos municípios. É um recurso muito significativo, muito significativo, além do que o fato do Ministério das Cidades e do Ministério do Planejamento terem trabalhado diretamente que as obras do PAC e as obras da Copa do Mundo também serão todas elas em caráter acessível, pleno, também otimiza muito e amplia a utilização desses recursos que chegam a quase 40 bilhões de reais no seu todo para o Brasil. Ana Cléia, você tem outra pergunta? Sim, por favor. Gostaria de parabenizar o programa Viver Sem Limite, a iniciativa da presidente Dilma Rousseff. E sobre as ações de prevenção, elas serão estendidas a todos? Sim. A atenção que nós devemos ter a partir das políticas de saúde, de educação e de assistência, elas serão, sim, estendidas a todos. Particularmente, na saúde, há uma atenção, por exemplo, na triagem neonatal, com ampliação e qualificação da triagem neonatal, com a inclusão destes dois novos exames no teste do pezinho, onde nós estaremos criando este sistema nacional para monitoramento e busca ativa da triagem neonatal, que poderá identificar de forma muito precoce a condição de deficiência. E dessa forma, nós poderíamos trabalhar de forma imediata o atendimento dessas crianças para que não existam déficits no seu desenvolvimento a cada momento. Obrigado. Obrigado.